Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Acabei de acordar, hoje eu tenho o Flow Podcast, vou fazer um treinozão aqui em Guarujá Vou utilizar a academia, fazer um treinozinho, resolver treinar Vou começar com a Bruxarinha, um estimulantezinho, que é um termogênico da Real Disponível no site www.3vsnutrition.com.br A aguinha que nós separa aqui, se eu não separar a água aqui Água energética que some, então sempre eu fiz parceria com uma adega aqui Então ao invés de eu pegar goró, eu pego água e deixo o goró para o pessoal Então, fazer aquele treinozinho, fazer um geralzão, que eu estou precisando treinar a tinela mesmo Acabei de fazer um treino aí de bíceps e tríceps É, fiz um, tomei uma termogênica, estou um pouco alérgica, estou treinando, filho, agora você está no foco, né? Estou, projetão, né? Até dia 24 vai ver se alguém está E aí, pai, está sumido? Está bem? Estou bem, gostaria disso Está bem, com saudade, mas estamos bem, se comunicando bastante E aí, qual a realidade aí do canal Fraternidade, você acha que tem futuro? Se tem futuro, a galera totalmente esforçada no que faz, entendeu? É outro mundo aqui Tipo assim, eu tenho uma cabeça lá Tipo, a galera me faz ver de outra forma aqui, tá ligado? Agora, é o que o Gerson aprendeu Hoje o Gerson veio com outra mentalidade É outra mentalidade aqui Quando a gente se infiltra com a galera mesmo que é focada no trabalho mesmo, entendeu? Tipo, é vídeo todo momento E você, pai, quem é? Eu sou um ar, tenho 17 anos Estava na porta aí, pai? Estava na portaria Seguinte, rapaziada, dois dias na porta, a segurança me ligou e falou Toguro, você conhece? Falei, pô, eu nem sei quem é, mano Veio de bike, andou quantos quilômetros? 34 quilômetros 34 quilômetros para gravar para o canal da Mansão Gray Vamos lá, a oportunidade está aí Estamos produzindo, estamos fazendo acontecer Por que você não usou outra lente, pai? Oi? A outra lente, ela é muito escura Tem que comprar uma porrada Só que uma parada dessa, galera, ó Três pau Modifica é mais completo Foda Não tem que comprar, não tem que comprar O microfone também está ruim, mas mil e pouco O outro, esse aqui está bom Então vamos, vamos para cima Vai lá jogar lá com o tirão X1? Só bora Vai para onde, não? Ah, o Samotomi no mercado dele com ele Entendi, vai comprar o quê? Ah, eu já não sei o que você vai comprar no mercado Tem 30 quilômetros de frango aí, mentiroso Está congelando Descongela? Não, você está arrumindo Caraca, velho Agora já não vai no mercado, vai não Tem gente que nem tem frango, mano O que é a pureza? O que significa essa palavra? Eu quero saber Você quer saber o que significa pureza? Eu quero saber Galera, vou tentar explicar o que é pureza Pureza é algo sem... Tem vários significados de pureza Uma pessoa é pura Uma pessoa diferente Uma pessoa com um coração bom Consegue entender? Sim Uma pessoa diferenciada Uma pessoa sem maldade Que palavra tão bonita É pureza vocês, as três são? Obrigada Tem o seu jeitinho A Milena é... A perla Perla, perla Tá chora, mas ela é a pura E ela é pura do jeito da inocência dela em falar que ela é perla E tem o puro que é isso, ó Essa GoPro é a pura Porque tem outras... Tem câmeras desse tipo falsas Ou que não são GoPro Então essa é a pura A pureza E você é uma paraguaia pura Porque você é do Paraguai Obrigada E que você é a mais... Por que você é tímida? Eu... Eu nunca falei assim na câmera Mas sem câmera também você é tímida? Não sei Tenho... Como dizer? Vergüenza E os treinos? Vai treinar na Manson Maromba? Mano, olha as meninas As pérolas Não, perla 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 Sofia As meninas estão falando que você é perla Eu sou o quê? Perla Pergunta pra ela o que que é perla Cachorra Cachorra Por quê? Eu não vou Perla 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 Falou que você é perla, Sofia Por quê? É bom É bom É cachorra É bom É bom ser cachorra É bom ser cachorra, mano São os paraguas Estão livrando minha vida, mano Ela era sempre, mano Veio pro lado positivo, velho Mano, a gente tá tendo contato com pessoas de outra cultura E as meninas, tipo assim Apesar do jeito dela ser um pouco pra frente Ela é inocente isso, tá ligado, mano? Inocente pra caralho As meninas... Aquela que tá ali a nada, mano Ela é muito foda no esporte, velho A gente foi no... No Condizilla Ela ganhou, ganhou do tiro Ganhou um monte de coisa Ela tem um potencial que às vezes Ela não sabia que tinha, tá ligado A Morena é tímida pra caralho, velho Bem quietinha Bem na dela As meninas chegaram do cardio Já já eu tô sumindo Vou pro podcast, velho Já já E aí, curtiram o final de semana? Curtimos Gostaram? Eu amei Amo a praia Amo a praia Vocês entraram no mar? Sim Tava frio? Fiquei em um camarão Tava frio? Tava frio Minha cara Queimou muito Queimou? Sim Mas agora está melhor E você curtiu? Curti muito 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 Estou aprendendo o espanhol com vocês Curti muito Paraguai fala duas línguas, é isso? Espanhol e Guarani? É um país bilingue Guarani e Castellano Guarani que língua é? Língua índia? Do Índio? É... sim É... sim A língua nativa A galera fala mais o que? O Guarani ou o Espanhol? Español Mas há cidades que só falam em Guarani, por exemplo E que falam em Espanhol e Castellano e não entendem E agora você está falando o que é Espanhol? Castellano E o que é Castellano? Español Mas Castellano lhe chamam Paraguai Você está falando literalmente Castellano? Então Castellano é igual ao Português quase? É parecido Não... não é igual É igual? Não Mas você está falando português ou castellano? Eu falo assim... português... Portuñol Portuñol É isso galera, estamos subindo... Quando eu sempre falo subindo é que a praia é na Baixada É por isso que fala Baixada Chantista E estamos indo no sentido do Flow Podcast Que hoje a gente tem essa entrevista aí Estou indo na estrada, eu mesmo estou dirigindo E sabe que a gente tem um segurança, vai no modo dormir, comprar um busão Só para transportar aí ao Brasil Para rodar as estradas Por enquanto aí eu estou levando multa pra caralho Muita multa Muita multa Tá passando mal? Você está triste Me sinto mal Me sinto mal? Sim Porra, o que você precisa? Arroz? Água? Arroz Comida? Estou com fome Estou com fome? Estou com fome É mais por a viagem Eu não consigo viajar atrás Sim, mas é pior Vamos lá? Vai vocês três lá Vamos, vamos Tá sentindo o cheiro? Tá sentindo o cheiro? Cheiro de maconha? Você não fuma? Eu, é... Opa! É... Às vezes Às vezes? Para dormir? Não, a mim não me faz dormir Não faz dormir? Nossa, eu dormi Então é isso, galera Estamos aqui no Flow Os caras estão fumando pra caralho Legal pra caralho E antes de falar aqui uma coisa Eu perguntei se poderia gravar com os pais E eles falaram que sim Então Os caras estão na Cachaça aqui, velho Eu acho que é só brincadeira demais Eu acho que isso aqui é um charuto Como que é o nome disso aqui, pai? Pai Pra que que serve isso? Fumar drogas De quais? Maconha Maconha, pra deixar fumar hachiste também Vocês conhecem isso? Pipa Pipa? Fumar pipa Fumar pipa? Fumar pipa Fumar, não é assim E você fuma maconha? Não Mentira Mentira Fumou assim ou não? O que que você quer é eu fumo Filho, olha lá Tô falando que sim Sim? Não dá nada, porra Às vezes? Sim Olha a Laura Você conhece isso aí? Sim, eu conheço muito bem Mentira Mentira Não, é muito bom Falando Falando Não, é muito bom Não, é muito bom Não, é muito bom Não, é muito bom Laura, o que é isso? O que é isso aqui? Isso é... Eu acho que é para fumar marihuana Marihuana? Marihuana E você fuma? Não Não Nunca? Ah, sim, aqui não Querem água? Querem água? Fala assim, ó Quero comida também O que que tem para nós comer? Pera aí, pera aí Deixa Deixa Não, eu tô com boa fome Você está com fome? Muita fome Mais fome de nunca Pergunta para ele A hora que ele trazer algo Fala o que que tem para comer Não, pode falar Vergonha, você disse Pode falar Obrigado Você vai ter que cuidar infelizmente Tu quer água? Quero não, tô de boa Depois de ter ido no Flow, galera Tô trazendo as Paraguaias na Avenida Paulista Mano, eu tenho um sonho, um objetivo Que é... Eu vou pesquisar isso E hoje no Flow Eu vou finalizar esse vídeo com uma ideia Uma evolução que eu tive de mim mesmo E quero compartilhar com vocês Aí vocês que me acompanham Hoje eu aprendi uma parada Que eu preciso botar em prática na minha vida Mas eu vou finalizar o vídeo com essa ideia Eu quero cuidar do marketing do Brasil Dos pontos turísticos São Paulo, a única coisa que a galera tem Para conhecer é a Avenida Paulista O que que tem para ver? Uma avenida Cheia de prédios Aqui dá para se transformar em uma Times Square da Vita Enche de LED Enche de coisa E a avenida inteira cheia de LED Mas isso é um processo que Que vou tomar conta um dia Quem sabe Não tem nada de mais A Avenida Paulista, não? É conhecida, ó? Sim, primeiro que é É muito bonita Acho muito bonito Também Também Não tem nada de mais Não tem nada de mais Não tem nada de mais